Oi, mulheres! Voltamos com o nosso programa e eu já vou dar os ingredientes, porque a Pamela, a gente piscou. Ela fez a receita, né, Pamela? Deixa eu dar um beijo gostoso. Obrigada. E hoje, o que você ia falar? E hoje vai ser, ó, vá pro tipo, que é panela de pressão. Duas receitas ela vai fazer. Pâmela, né, Bem? Então, vamos aos ingredientes. Para você fazer a maionese na pressão da nossa chefe, Pamela Mendes, você vai precisar dos seguintes legumes. Duas batatas em cubos. Uma cenoura em cubos. 150 gramas de vagem picada. Um envelope de tempero para legumes. Duas colheres de sopa de azeite. Cinco colheres de sopa de água. Continua. Uma lata de ervilha. Um dente de alho, pequenininho. Salsinha a gosto. Uma xícara de chá de maionese. E quatro colheres de sopa de creme de leite. Para finalizar, sal e pimenta a gosto. Aí ela também vai fazer um outro antepasto, que ela deu o nome de berinjela louca. E para a berinjela, você vai precisar de duas berinjelas picadas. Uma cebola cortadas em pétalas. Três tomates picados. Um pimentão. Um vermelho em tiras. E um amarelo também em tiras. Cinquenta gramas de azeitonas. Meia xícara de chá de azeite. Sal e salsinha a gosto. Lembrando que tudo daqui a pouco vai estar no nosso Instagram. Em todas as nossas redes. Arroba Gazeta Mulheres. E anotada a sugestão da dona Neuza, da gente continuar passando os ingredientes assim embaixo. Enquanto faz a receita. Pode pedir que a gente, à medida do possível, atende as solicitações. Deusa, pode ir começando que eu vou lavar minhas mãos. A primeira etapa é cozinhar os legumes na panela. Então, eu vou colocar a batata, tudo na panela de pressão. Como a gente falou no início do programa, a gente está acostumada a pegar os legumes, a cozinhar batata, cenoura, vagem, tudo separado. Aquele trabalho. Aqui não. Vou colocar tudo na panela de pressão. E vai ficar pronto de uma vez. Já começamos a repetir os ingredientes. Olha lá, duas batatas em cubos. Olha lá, que beleza. Bem devagarinho, né? É pra notar. Ó, então eu coloquei a batata, a cenoura. É legal que você corte em média, assim, o mesmo tamanho, sabe? Não corte um pequenininho e outro maior. Porque senão aí um cozinha mais rápido que o outro e aí não fica legal. Tá, arroba? E fica mais bonitinho também tudo mais ou menos o mesmo tamanho, né, Pamela? Isso mesmo. Aí eu já vou dar uma temperadinha, ó, nesses legumes. Então, coloquei um temperinho. Se você gostar de um temperinho do seu gosto, desse que está acostumado, sem problema. Coloquei só esse pinguinho de água, já um azeite pra dar aquele gosto. Já vai pôr? Não, esse não. Esse agora, daqui a pouco. Tá. Ó. Então venho misturando. E agora, só tampar a panela de pressão. Olha que rápido. Já? Aqui sim. Vou tampar a panela de pressão. Eu ia voltar na pia. Deixa eu só virar aqui pra... Vou tampar, ó. Essas panelas de pressão são suas? Não, daqui da gazeta. Na sua casa você tem quantas panelas de pressão? Você sabe que eu não tenho muito? Tenho duas. Tá. Mas também rápido do jeito que você faz? Eu não tenho também, porque lá em casa é pequeno. Não dá. Se você pôr muito... Vai sobrar. É, não tem onde pôr. Então tem só... Porque na minha casa, de verdade, eu não faço tanto. Eu faço mais lá na escola da Dalva. Ah, claro. É verdade. Aí lá já tem mais espaço. Aí já tem bastante coisa, né? Ó, tampou a panela de pressão, o que é importante? Fogo baixo, tá? Não pode deixar fogo alto. Você começou a escutar o chiadinho? Dois minutos. Dois minutos? Dois minutos. Aí, o que você vai fazer? Desliga, espera sair toda a pressão e aí você vai ter os legumes assim. Nossa, Pâmela, como eles ficam coloridos. Porque, entre aspas, é praticamente o cozimento no vapor. Então, liga fogo baixo. Isso. Começou o chiadinho, dois minutos. E pronto. Desliga, espera acabar toda a pressão e aí fica assim. Isso. Arrasou. Aí, vamos supor que você queira trocar a batata por mandioquinha, né? Fica uma delícia a salada de maionese com mandioquinha. Você já comeu, Rê? Já. Então, muito bom. E aí você pode também trocar um pouquinho os legumes. Mas não coloca muita quantidade, porque senão o tempo de cada um é muito diferente. Aí dá diferença, realmente. Um vai ficar com o outro, não. Aqui, se você quiser trocar o carboidrato, você pode. Aí fica bem bacana. Você gosta de salada de maionese com maçã? Eu adoro. Eu adoro. Com maçã verde. Se eu quiser colocar maçã, é agora que eu coloco. Isso. Agora a gente vai fazer, transformar na salada que a gente está tão habituada, né? Eu adoro salada de maionese com maçã. Eu também. Tem gente que não gosta, né, Pâmela? Eu vou falar que assim, eu não sou muito chegada em muito agridoce. Eu gosto daquele agridoce, é realmente controlado, sabe? Sim. Porque se tiver mais pro doce, aí não. Já não te agrada. Porque já me agrada de vez mesmo, porque é aquele negócio salgado com doce, entendeu? Tipo, uva passa, não sou chegada. Amo, mas na maionese eu não gosto. Então. Você não... Ah, você é do time que não gosta. Assim, arroz com uva passa, até gosto. Algumas coisinhas, mas na maionese não sou chegada. É, não, na maionese eu gosto da maçã só. Ó, então eu tenho os legumes, aí eu vou colocar a ervilha. Vamos supor, tem pessoa que eu falo que salada de maionese é uma coisa bem tradicional. Sim. Porém, cada um dá o seu toque especial. Vamos supor, você quer colocar milho, algum ingrediente que, né, dá aquele tchan lá da sua casa, fica à vontade agora. O importante, ó, é você dar o tchan nos legumes em dois minutos. Vou colocar um dentinho de água. Ah, vai cru. Ah, que gostoso. Dá um sabor tão especial, Rê. Agora, Pâmela, não gosto. Bem, eu gosto de colocar a cebola ralada. Beleza, não tem problema. Ó, vou temperar assim, só um pouquinho de sal, porque a maionese já tem sal. Uma pimentinha. E aí eu gosto de colocar, pra dar um sabor especial, um pouquinho de creme de leite. Eu não sabia desse truque. E aí não fica muito pesado o sabor da maionese, dá uma leveza na salada de maionese, maravilhoso. E é pouquinho, ó, tá vendo? Não é muito. Nunca ouvi falar desse truque, Pâmela. Pode fazer em casa, vocês vão gostar muito. Ó, salsinha, se você gostar de cebolinha, né, aí cada um tem também o seu toque, ó. Aí já vai dando aquele colorido bonito, tá vendo? E agora, a nossa maionese. Aí se você quiser colocar até uma maionese light, hoje tem umas tão boas, né, no mercado. Você tem alguma restrição com relação à maionese ou você acha que eu posso comprar mais barata que vai ficar gostosa? Não, assim, tem umas que não são tão boas, que tem gosto de óleo. Tá, de soja. Você tem razão, né? Você tem razão. Agora, tem umas que hoje tem um preço legal e vale a pena. Tá. Né? Não precisa ser mais cara. Não, não precisa. E assim, a dona de casa, ela tem isso de bom, ela vai testando o produto. Sim. Eu falo muito isso nas minhas aulas, falo, compra um experimento. Se você gostou, pronto. Você já pode ter uma economia, mas você sabe que o produto vale a pena. Boa. Não é? Olha que bonita que tá, ó. Maravilhoso. E dá uma umidade, tá vendo, o creme de leite? Sim. Ó, tá pronto. Prontinho, só esperar pra gente servir. Primeira receita, a Pâmela já fez. Isso, deixa eu pôr aqui. Aqui eu vou deixar, ó, do ladinho, porque eu já vou servir ela já, já, ó, nessas barquetinhas. As meninas vão comer com a gente, você viu, né? Sim, ó, vou montar, ó, que bonitinho. Muito bonitinho. Lembra disso nas festas? Claro que eu lembro. Mas isso daqui ainda é uma coisa que, gente, a gente gosta muito, né? Você quer falar, por que lembra? Não se usa mais? Não, assim, usa, mas não tanto como usava, né? Ah, eu adoro. Mas, assim, quem faz festa aqui, que gosta, acaba usando. Ó, agora eu vou pôr essa panela pra cá e vou colocar esta pra gente fazer a nossa berinjela. Mudamos de panela. Essa daqui é mais fácil, então, que a outra. Olha como ela cortou, quando ela falou em, como é que você colocou? Palitinhos, né? Isso, em tirinhas, né? Tirinhas, aqui. Isso é legal pra você manter o padrão. Vamos pôr, eu gosto de berinjela em cubinhos. Corta em cubinhos. Faz tudo em cubinhos. Só que aí você já faz tudo em cubinhos, tá? Tá? Pra você ter o mesmo padrão de textura. E na panela de pressão, como a gente sempre repete, são adaptações, né? Não dá pra fazer o tradicional, às vezes. Mas o que é legal é isso, economia de gás, que hoje tá muito caro, né? Economia de tempo. Isso é uma coisa que a dona de casa, ela quer realmente, né? E é legal, porque você chega do trabalho, tem lá os legumes na geladeira, já coloca tudo, tá pronto e a janta tá pronta em 2, 3 minutos. Isso é maravilhoso. Você sabe o que você falou do gás? Eu me surpreendi com o preço do gás. Eu fiquei chocada. Eu falei, tudo isso? Não, e o que é pior é que tá subindo praticamente quase toda semana. Cada vez, eu falei que daqui a pouco vai estar 100 de pouco. Você usa de botijão? Eu uso de botijão. Então, não, o meu é gás encanado. Caríssimo. Gente, é impressionante. Caríssimo. Por isso que a gente tem que saber quando você vai vender, porque você pode vender a salada de maionese, você pode vender essa berinjela. Quanto que você sugere que venda? Olha, o quilo hoje na faixa é mais ou menos de 25, 30 reais. Nossa, e é bastante um quilo? Bastante, né? Só que assim, ainda os legumes são baratos. E essa berinjela você pode vender na faixa de 35 reais. O quilo? O quilo também. Rinde bastante. Mas vender fracionado rende mais. Isso, se você quiser fazer porcionado tipo 150 gramas, 150, né? Pra família, bem legal. Ó, e aqui que eu vou fazer? Berinjela. Quer que eu tire essa panela daqui ou deixa? Eu quero, por favor. Não precisa dela aqui. Não. Berinjela. Ó, aqui eu não preciso refogar nada, eu só vou colocar tudo junto. O pimentão. Aqui eu coloquei pimentão vermelho e amarelo, que na realidade isso é questão de gosto. Se você gostar do verde ou só do amarelo, só do vermelho, fica à vontade. Tá? Ó. E vou juntar tudo, ó. Tomate. Cebola. O que você quer? Azeitona. Aí se você gostar de azeitona preta, fica à vontade. Já vou colocar a salsinha aqui, já pra dar aquele colorido bonito. O nosso azeite, que vai dar aquela regada boa, ó. Já vai pôr o sal também? Vou. Nossa, é tudo, tudo mesmo. É tudo. Porque é tudo, é tudo. Você viu? Deixa eu só pôr aqui no potinho pra não sujar a nossa bancada. E sal a gosto, ó. Mistura tudo. Aí tô com vontade de comer essa maionese. Vai comer fresquinha. Ó, olha que bonito que já fica na nossa panela. Lindo. Agora olha que impressionante. Tem água? Não. Nada. Zero. Aí as pessoas ficam, pelo amor de Deus, eu não vou fazer porque não tem água. Vai ser cozido. Na água dos legumes. Fica mais gostoso, Pamela. Então não vai ficar a sopa de brinjela. Vai ficar a brinjela. Quantos minutos? Olha. Ai, olha como fica. Olha como fica. Olha que bonito. E o que é legal, fica praticamente igual aquela que você leva uma hora pra fazer no forno. Exatamente. E aí você tem que ir misturando. Foi bem o que eu pensei. Ó, vou tampar. Mesma coisa, gente. Chiô. Chiô. Dois minutos também. Dois minutos também? Tá vai. Chiô, dois minutos. E aí depois? Aqui. Aí você, saiu a pressão, você tira, ela tá prontinha pra conseguir. Igualzinho. Igualzinho. A mesma técnica pros dois. Mesma coisa. Eita, Pamela. Olha que rapidinho. Rapidíssimo. E o que é legal, você vai ter uma brinjela que às vezes você fala, ai meu Deus, mas não vai ter gosto. Gente, fica sensacional o sabor. Não deixa nada a desejar. Aquela de uma hora. Aquela que fica no forno, que só gasta gás, né? Então não precisa mais fazer o de uma hora? Não. E olha, você vê, até pra comercializar. Porque fica igual. Se você for fazer tradicional essa de uma hora no forno, você já tem que pôr o gás aí, você vai subir ela pra 45 reais o quilo. E o trabalho, né, Pamela? Que você fica ali uma hora em função. Você tem que mexer, não que se não queima. Aqui não. O cheio dois minutos está pronto, você já vai comer, vai vender. Arrasou. Então, na mesa. Os meninos. Sim. Tutu, tia, você e eu. Oxê. Isso. Você vai comer hoje, né? Vou montar o pratinho. Vou comer... Baixíssimas calorias. Essa é ótima. Super saudável. Super. E eu amo. Você tá emagrecendo, Pamela, agora que eu tô olhando bem pra carinha dela. Você tá firme na dieta? Não, mas é que assim, eu dei uma, assim, uma respirada, até por trabalho e tudo mais. Senão a vida tá muito puxada. Mas semana, a partir da semana que vem, aí eu peço pesadinho. Mas você tá com o rostinho fundo aqui. É, o meu rosto, graças a Deus. Mas eu não engordei, assim, graças a Deus. Eu dei uma escapada, uma respirada, mas eu mantive. E nessa respirada, você comeu ou bebeu? Muito líquido. Muita vitamina. Muita água. Tô tomando. Encontro vocês na mesa daqui a pouco. Eu era muito fácil. Olha, Pamela, vou colocar tudo junto. A maionese e a berinjela. Nem provei a barquetinha. Eu achei gostoso, sim, sozinhos. Sim, é mais... Um adereço pra você servir, né? É, uma delícia. E nesse programa, quando tá gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum! Uma delícia. Nossa, a cenoura é tão, né? Tô com o dedo. Você pega a panela e vai ficar? Muito bom. Rapidinho, dois minutos. Você vê? Maravilhoso, Pam. Calcular o tempo certinho. Muito bom. Maravilhoso. Que bom, você gostou. Maravilhoso. Gostoso bem. Sabia que agora tem uma outra moça que me atormenta aqui, né? Fora você. Vou comer a barquetinha também. Calma aí, que a turba chama a gente. Ah, a Alexandra, aquela lorinha. Ah, a Alexandra. Alexandra. Alessandra. Fora a câmera, agora tem a Alexandra, né? Quem é? Ah, moça. Da cinta, vem aqui atormentar. Ela não te atormenta. Ela fica se tudo bonitinho sentadinha. Eu vi você atormentar com ela, Tutu. Não quero nem falar nada. Não. Pra tia não se ofender, mas... Eu sofro aqui, sabe, esse menino? Mentira. Tem vaga lá na viagem, com vocês lá no rancho, pra ajudar a pegar a madeira, Tutu. Eu já, pelo que eu conheço Marcos Paulo, Marcos Paulo já apaixonou pra tia. Opa. Eu senti mesmo uma troca de olhares. Eu senti uma troca de olhares, até pra tia. Aquilo é matador assim, ó. Olha. Olha a tia! Calma se você cair na cadeira! Mas você contou pra ele que você tá grávida, que ele vai ter que assumir esse filho? Não, você fica que tem pai. Mas falta a DNA. Então, tem pai ou filho? Mas pai é que guia, né? É, ué? Quantos meses você tá? Eu tô de dois dias. Dois dias. Dois dias. O rapaz, o pai é o Pepito. Rapaz, eu não venho trabalhar hoje. Mas você descobriu na cesta? Foi na segunda, né, Celina, que eu tava ruim. Foi um pouco antes da Sabrina Sato. Tô confuso. Foi um pouco antes dela, mas eu não dei a sorte de revelar, porque senão eu tinha ganho dinheiro. Tinha, é. Dava uma bolada aí de grande. Porque tinha uma turma ligando pra minha tia. Se você revelar aqui na nossa loja, aqui na nossa boutique, você pode dar dinheiro. A gente queria oferecer, acho que era 150 reais. Uma delícia, né? 150 reais? Pra eu falar no Instagram dela. Que coisa. 150 reais. A Sabrina ganhou 150 mil. Mil? 150 mil. Pra falar que tava grávida? Pra não ser a gravidez, menina. Nossa. Mas eu vou falar pra você, se for por 150 mil, eu não sei, porque, gente, eu tô grávida. Por isso não, né? Eu também. E agora, onde que eu recebo esse guia? Onde que tá aí? Vai direto pra casa? Como funciona esse trâmite aí? Rapaz, vamos, 150 mil e eu vou daqui até o Paraná-Pé. Não vou lá. Por 200 mil eu falo que tô grávida e ainda tenho ele pela boca. Ainda paro ele pela boca. É mesmo? Ô, com esse dinheiro lá. Ah, você não faz o quê? Dá pra montar um show, não dá? 200 mil. 200 mil reais? Olha lá. Olha essa abriuca que grácia. Ai, que lindo, gente. Olha lá. Foi o... Ela fez um anúncio, né? Do teste de gravidez. E aí, virou moda isso, na verdade. Tem várias atreiras que estão fazendo esse tipo de anúncio. É, que elas tiram uma fotinho com o negocinho do teste de gravidez, o aparelhinho do teste de gravidez. Posta. Posta e mostrando a marca, né? Do aparelho de teste. Aventa, doutor, e fegando. Aí ganha 150 pau. Então, depende, né? Aí 150 pau. Depende da situação. Ela ganhou... A cara da Pamela. Tô chocada. E as palavras depois. Mas no caso dela, ela fez até um videozinho no Instagram. A câmera. Ficou muito bonitinho. Nossa brilhada. Gente, eu comi tudo. Até barquete eu comi. Eu tô comendo tudo. Ela também gostou. Tá uma delícia. Na abacatinha fica muito gostoso. Eu acho que tem alguém que me amou. Não é. Hoje a mesa não tá propícia pra ela. E é engraçado que depois de velha tinha de comer legumes. E aí não come, ó. Não gosta. Sabe que ela gosta só de picanha, linguiça. Não gosta de berichina? Batata frita. Batata frita? É. Tem uma equipe nossa que não inveta batata frita. Vocês iam até pegar um vídeo e mandei pra ela, né? Vai. E aí ele chega pra trazer a marmita pra gente no hotel. Márcio, você não me coloca batata frita, viu? Se eu colocar, eu vou brigar com você. Se eu colocar, eu não briga. Só que ele ama batata frita, mas ele é apaixonado por batata frita. Então, que ele, a cabeça dele, eu não sei o que acontece, que quando chega a gente vai abrir a marmita. Tem batata frita. Pura batata frita. Ele, ele, o Márcio... Não, ele põe o arroz, o feijão, né? Aí põe um pedacinho assim de carne assim. E ele corre batata frita. E eu já falamos pra ele muitas vezes, né? Então, não é que ele faz pra maldade. É que ele ama batata. Mas como se fosse pra ele. Eu gosto pra ele. E a gente é acostumado, a gente jantar depois do show, né? Então, a gente pega a marmita, né? Jantar tarde, hein? E eu já gosto de comer ela meio assim, geladinha. Porque você come tudo. Cabe tudo. Porque quando vem quente, você consegue... É verdade. Eu também não gosto de comida quente. O meu pai, o meu pai sempre falava. Comida tem que estar no ponto. Nem quente, nem fria. Agora, o Max, quando ele chega, sempre pra comer, pode estar quente, pode estar fria. Meu pai me chamava de limpa-trio. Limpa-trio, porque será, né? Por que será, Limpa-trio? Ai, que legal. Não tiveram, né? Ele falou, eu nunca vi você falar que você não... Ah, eu não gosto disso. Por que você gosta? Isso que eu ia perguntar, tem alguma coisa que vocês não gostam? De comida, sim? Eu também, eu gosto de tudo. Eu, eu... Cabe de tudo. Tem uma coisa que as pessoas... Os mineiros, o pessoal de Monte Santo, inclusive, esses dias eu achei. Você conhece aquela flor do inhuque? Não. É uma flor... Ela é uma planta cheia de espinho e dá um cacho de flor muito bonito em cima. Inhuque. Inhuque. E aquilo lá é comestível. Olha só. E esse dia eu fiz em casa e minha mulher falou assim, eu não vou comer isso. Você come, Giló? Eu falei, como? Então você vai experimentar. A dona Olga. A dona Olga. Um pouquinho amarga, mas é gostosa. Ela é assim... Eu gosto. Eu amo Giló. Eu gosto de lá. Eu também. Com azeite. Ficou delícia. Vocês dois cozinham então, hein? Pelo que vocês estão contando aí, né? Eu vou até achar engraçado a gente falar, mas o meu prato... O Zinho come, né? De tudo. É. O meu prato aqui, eu sou assim... Apaixonado mesmo. Eu sou... Na cozinha, não, justamente a minha mulher sempre faz, a minha mãe, quando a gente vai, ela faz. É, é, é... A carne moída pra mim, eu... É tanto que ele pede no camarim pra colocar. Eu peço no camarim, no camarim, no camarim, nossa, enquanto bastante os amigos da gente pedem... Ah, essas coisas. É. Nossa. Filé e tal. É filé, pede aquela lagosta, pede... Olha, nós pedimos... O Marcos Paulo Marcelo pede... Carninha moída. Pão com carne moída. Pão com carne moída. Ai, buraco quente. Que delícia. Buraco quente. É, só que, assim, com o arroz e o feijão, eu gosto muito, com o pimentão e bastante cebola, né? Ah, sabe quando eu era novia, a minha apelida era carninha moída? Que coisa! É, que bem. Você ajuda? Eu vou lembrar, né, Reginaldo? Conheci bem-se incrível. Carninha moída. Carninha moída. Carninha moída. Ai, caiaca. Eu gostei muito aqui. Eu era toda assim, sabe? Parece uma carninha moída mesmo. Ela pode ser enralada. Ela não gosta, assim... Ela não gosta. Eu, particularmente, assim, o arroz... Se eu sentir aquele cheiro de óleo no arroz, eu não como. Se eu, sabe, o arroz com óleo, eu já não... Não gosto. Tem que estar sequinho. Você viu, né, Tietchan? Não, pra mim tem que ser... Pode ser até um pouco, assim, eu gosto de arroz papa, né? Mas feito na banha de porco. Ah, na banha. Eu estou cozinhando com banho em casa agora. Porque desde... Ah, eu estou há muito tempo cozinhando com banho. Eu não consigo tirar ela de mim pra cozinhar. É muito mais saúde. É. É a única coisa... É a única coisa, assim, se eu sentir o cheiro de óleo, eu não como. Entendi. Não come, não é nada, mas eu sei... Ai, pô. Mas eu adoro as cabelinhas, assim, eu faço só pra ver. Só faço assim, ai, Tietchan. Você falou que faz tempo que está cozinhando com banho. Pois é. Não, eu ainda não me tirava aqui, Tietchan. Ai, Tietchan. Eu ainda estou chocando com o seu apelido de carninha. Carninha moída, que ela nunca falou muito. Foi muita informação. Ela nunca falou isso. Foi muita informação. Enquanto isso, o diretor tentando falar com o pai do meu filho, ele não atende. Estrego isso, estranho. Deve estar na consulta médica. Manda mensagem. Enquanto isso, eu vou dar o serviço da Pâmela, nossa queridíssima Pâmela Mendes. O telefone dela é 11, 2917-2568. 2917-2568. Você encontra a Pâmela Mendes no Facebook. Pâmela Mendes com M de... Pâmela com dois M de maravilhosa. E Instagram, arroba Mendes, underline Pâmela. Isso. É curso, encomenda, conta tudo pra gente. Sexta-feira tem uma aula bem bacana de sonhos e donuts. Ai, eu adoro sonhos. Você vai ensinar a fazer? Vou ensinar os segredos da massa, dos recheios, da fritura. Esses donuts que você é bem gostoso, sabe? Que a gente quer aprender a fazer. E comer. Isso. Todas as dicas da massa pra não ficar encharcado, ficar bem fofinho e você comercializar. Então, sexta-feira. E na segunda-feira eu vou dar uma aula de misturas e marmitas na panela de pressão. Olha que legal. Arrasou, Pâmela. Mistura e marmitas, tudo na panela de pressão. Gente, é legal. Pra você que quer vender aí as marmitas, agora que tá na moda, vender congeladinha. Na segunda-feira uma aula de marmitas bem bacana também. Arrasou. Acabem de comer com calma, vocês vão cantar pra gente ainda. Pâmela, fica com a gente pra dançar. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.